Em resposta ao crescente número de infecções pelo vírus do ebola na Guiné, Libéria e Serra Leoa, a OMS, Organização Mundial da Saúde, acabou de ativar um centro subregional para a coordenação de surtos em Conakry, capital da Guiné. O primeiro é de apoiar um apoio técnico aos três países que estão face à epidemia de ebola. O conjunto de partenários farão parte desse centro e apoiarão esse apoio. O segundo objetivo, que é capital, é a mobilização de ressources financeiras que são necessárias para fazer face à epidemia de ebola. Até 12 de julho, o número de casos de ebola nestes três países da África Ocidental foi estimado pela organização em 964, sendo que 603 deles terminaram em morte. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.